E agora vamos ao comentário do especialista em meio ambiente e sustentabilidade, Ricardo Carvalho. Mais uma vez, os Estados Unidos e o mundo tomam um susto com a violência dos tornados que estão varrendo o sul e o sudeste do país. O número de mortos, 18, ainda não é definitivo como você viu na reportagem, sem contar a desolação e o sofrimento de milhares de famílias que estão desabrigadas. Parece que a natureza insiste em mostrar aos habitantes do país que mais emite gases de efeito estufa que as mudanças climáticas e esses efeitos devastadores são, em definitivo, uma dura realidade. E que todos nós, governos, cidadãos e cidadãs, devemos trabalhar juntos para buscar uma solução. E vale qualquer tipo de iniciativa. A ONU, inclusive, já tinha lançado um programa que explica como tornar as cidades mais resilientes, ou seja, o que as cidades devem fazer para se preparar e enfrentar os desastres ambientais, como enchentes, secas, causticantes, tornados como estes dos Estados Unidos. O programa é dedicado às cidades porque é nelas que vive mais da metade da população mundial e são elas responsáveis pela emissão de 76% dos gases de efeito estufa. O programa da ONU apresenta sugestões para redução de riscos, boas práticas já utilizadas, ferramentas que foram aplicadas em outras cidades e é mais um item de uma cesta de iniciativas que busca conscientizar os governantes e a população em geral sob a necessidade premente de combater os efeitos devastadores das mudanças climáticas. No Brasil, até recentemente, apenas 170 das mais de 5 mil cidades se interessaram pelo programa da ONU, que é muito pouco. E como este ano é de eleições, vale a pena prestar atenção ao discurso dos candidatos e nos debates insistir para que eles coloquem em seus programas de governo ações concretas para reduzir a emissão de gases e aprender a se defender dos efeitos das mudanças. O poder público precisa de uma vez por todas assumir a sua responsabilidade nesse assunto e a pressão eleitoral pode ser um bom caminho. Se você quiser mais informações sobre este programa da ONU, é só enviar um e-mail para sustentabilidade.tvgazeta.com.br que eu vou ter prazer de responder. Boa noite. Boa noite.